A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com largada pontualmente às 9 horas da manhã, 250 atletas competiram na segunda Tapes Run no manhã do domingo, 6 de maio. A Secretaria de Turismo, junto à Praça Rui Barbosa, os 245 atletas de diversas partes do estado percorreram os percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Por uma das principais ruas da cidade, a edição da Tapes Run, promovida pela Academia Japura Esporte e Fitness em parceria com a Prefeitura de Tapes, tem o objetivo de incentivar o esporte. O município, a 100 quilômetros da capital gaúcha, tem quase 60% do território plano e propicia um terreno ideal para provas de corrida e de ciclismo. Investimentos no esporte com parcerias público-privadas são uma motivação para os atletas que competem. Investimentos no esporte com parcerias público-privadas são uma motivação para os atletas que competem.